Vamos lá! YTPBR em Sargento Falgur é ateu, graças a Deus, lá do canal do SaferTroll. Não lembro quem indicou esse vídeo, não sei se foi na live ou foi nos comentários, mas você que tá no YouTube, você pode indicar também nos comentários. Vai demorar bem mais do que se você estivesse na live, do que se você doasse no LivePix, de que se você estivesse resgatando pontos pra indicação de vídeo lá na Twitch, mas pode ser que eu traga aqui, tá bom, a sua indicação, beleza? Vamos assistir esse vídeo lá do canal do SaferTroll, já sabe, se inscreve no canal original, beleza? Se inscreva no canal original, ó, Renato, o Yutoba tirou minha inscrição, tá vendo aí, ó? O YouTube pode te tirar a inscrição aqui do canal. Se você já é inscrito, dá uma olhada aí e vê se você ainda está inscrito, porque o YouTube, pelo jeito aí, pelo que o Coronel acabou de falar aqui, a inscrição tá sendo tirada. Estão tirando nossas inscrições aí, ó. A gente já não tem o YouTube tirando. Então confere se você é inscrito. Se você não é inscrito, já se inscreve agora, beleza? Vamos lá, Sargento Faú. É até o graças a Deus. Em 3, 2, 1 e foi. Esse programa é contraindicado para pessoas com falta de senso de humor. É isso mesmo, mais um. 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 Porquete da polícia. É isso mesmo, mamu meu. É isso mesmo, mais um. É isso mesmo, mais um. Porquete da polícia rodoviária estadual. Pegar no mesmo tal. Eu vou e vou Mano, esse cara Ele é um Como é que eu posso dizer Esse cara é Um Um gênio, cara Ele é um gênio, ele é muito Muito abençoado Ele tem estrela, porque ele tava no meme Do Galo Cego E agora tá no meme do Sargento Faú, cara, eu não sabia que era ele Eu nem lembrava que era ele, na verdade O meme do Galo Cego E O Sargento Faú, cara Não sabia que era ele O viário estadual Aqui de Maringá, equipe do Sargento Faú Volto Manuco O cabo Dominelli O soldado Dominelli No orifício traseiro e Sargento Faú Volto Manuco Vagabundo Inclusive o senhor é batatão E batão, e bombadão E boabão E coxão Vav E olha só O Sargento Faú Acabou afudendo Memoco Que às vezes eu sou um pouco mais covarde Na manhã desta tarde Desta terça-feira Aqui na região de Maringá Entre Pai Sandu e Memoco Você está vendo aqui, ó No Monza Esse Monza com placa de Monza Na tarde desta Você está Se é Pai Sandu, então não presta Esse Monza com placa de Monza Na tarde desta Boceita Esse Monza com placa de Monza Esse Monza com placa de Sans Esse Monza com placa de Sans Cacacaca, esse monza com placa de Santa Teresinha de Itaipu. Vá tomar no cu. Com certeza. Inclusive, ei. Será que essa pessoa que iria receber o cu, ele pode fuder o senhor aqui na Polícia Rodoviária Estadual? Com certeza. Ele pode vir enfiar um paulo no meu traseiro e sem quiz. Que isso, rapaz? Que você tá falando? Esse é o tal do sem quiz. Inclusive, o senhor é viadão. Covarde. O senhor é nojento? Sim Graças a Deus? Sim Inclusive o senhor estava me dizendo agora pouco antes da entrevista Falta um ano e meio pro senhor se matar Sim Graças a Deus? Com certeza Você é sede por mim Eu, 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 eu A única coisa que tem de diferença é que às vezes eu sou um pouco mais bocudo que os outros Inclusive o senhor estava me dizendo agora pouco O senhor ainda vai dar muito porquete para os traficantes aqui de Maringá da região Sim Inclusive o senhor estava me dizendo agora pouco Que você é o ateu? Sim Graças a Deus? Com certeza Ou ao sargento Faúr Valtou no cu vagabundo Sargento Faúr Será que o seu ficante ele pode buscar a pica na casa do senhor aqui na polícia rodoviária estadual? Com certeza Tá à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar Mas não vem porque é Com certeza Que desgraça é essa, velho? Que desgraça é essa? Essa aí eu faço questão de não saber o link, tá? Por favor, não me mandem Tá à disposição dele, é só ele ser macho de vir buscar Mas não vem porque é cagão Graças a Deus Eu, 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 eu vou e vou Eu, 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 eu furei ali os cães com canivete Vagabundo Vagabundo É isso mesmo, é isso mesmo, mesmo, mesmo Obrigado por a titipo Acabou Mais um pulpe de qualidade Lá do canal Você sabia que o Canadá divulgou Não sabia, não sabia Lá do canal do SaferTroll Se inscreve, ativa as notificações Eu sei que faz tempo que o SaferTroll Não posta vídeo Mas Sempre é bom você se inscrever lá Né? Vai que ele volta Você não vai ser notificado Então se inscreve lá E ativa as notificações Também lá no canal do SaferTroll Link do vídeo original Tá na descrição Diz que você veio pelo Renato Nerdola Lá nos comentários Beleza? Próximo vídeo Diz que você veio pelo Renato Nerdola